O presidente da Associação Goiana dos Municípios, Paulo Sérgio de Resende, esteve em São Paulo, onde visitou o Instituto Butantan, ao lado do governador do estado, João Dória. Paulinho, muito obrigado pela sua visita aqui, as instalações do Instituto Butantan, a sua boa e positiva conversa com o Dimas Covas, e a intenção que você materializa para a aquisição da vacina, inicialmente para atender os profissionais de saúde, aqueles que estão no fronte e que são os que mais sofrem para preservar e salvar vidas. Segurando doses da Coronavac, o presidente da AGM assinou um protocolo de intenção de compra da vacina produzida pelo Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo o Instituto, 12 estados brasileiros já demonstraram interesse na vacina. Essa vacina, se não for incorporada pelo Ministério da Saúde, que essa vacina seja disponibilizada para o estado de Goiás através do Instituto Butantan e que todos os nossos prefeitos goianos têm a chance de comprar essa vacina através do Instituto. Já na Federação Goiana dos Municípios, o clima é de cautela. O presidente da FGM lembra que dos 246 municípios goianos, 156 vão ter novos prefeitos daqui 20 dias. E acredita que a responsabilidade de comprar as vacinas seja do estado de Goiás e da União. A Constituição deixa muito claro que os municípios podem ter essa autonomia. Aliás, tem essa autonomia. Mas aqui em Goiás a gente tem observado que os municípios têm compartilhado essas ações tanto a nível de governo federal, tanto a nível do governo estadual. Então eu vejo que precisa se discutir, precisa compartilhar essa responsabilidade porque não é tão simples assim. A vacina está para chegar ainda. Nós não sabemos nem quanto custa a vacina, não temos o preço da vacina. Os municípios têm recursos para adquirir as vacinas? E a polêmica das vacinas ainda parece longe de ter um fim. Em visita à Goiânia, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a União pretende centralizar a vacinação no Brasil. Para isso, uma medida provisória deve ser publicada. Foi o que disse o governador Ronaldo Caiado numa rede social. Toda e qualquer vacina certificada que for produzida ou importada será requisitada pelo Ministério da Saúde. Ele disse ainda, nenhum estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de Covid. Numa live, o governador disse que o governo federal teria comprado 70 milhões de doses da vacina da Pfizer que já foi aprovada de forma emergencial em países como o Reino Unido, Canadá e Bahrein. A previsão inicial da Pfizer seria entregar em janeiro 500 mil doses, em fevereiro mais 500 mil doses, no mês de março, aí 2 milhões de doses, está certo? Com isso somariam 3 milhões e até junho mais 6 milhões de doses, 8 milhões e 62 milhões no segundo semestre. Mas é importante que a gente também diga a toda a população que nós temos centenas de laboratórios produzindo vacinas e o Brasil faz parte desse consórcio mundial. Então, o Brasil vai apresentar a verba, a destinação orçamentária agora, para onde tiver vacina certificada no mundo, o Brasil é comprador para podermos fazer o Plano Nacional de Imunização. O ministro da Saúde disse que a intenção do governo federal é vacinar toda a população brasileira, começando ainda neste ano por grupos prioritários. Nenhum estado da federação será tratado de forma diferente. Nenhum brasileiro terá vantagem sobre outros brasileiros.